e fala pessoal tudo bem com vocês aqui fala é o pedro estou aqui com um jogo que eu nunca trouxe no canal chamado dinosaur sim é um jogo de dinossauros então bora lá vamos lá peraí pronto galera voltei então bora lá carregou carregou principalmente eu sou um dinossauro isso aqui é de rugir eu acho isso aqui é de rugir isso aqui é de atacar isso aqui é de slap de dormir o dinossauro ali será que tem como atacar ataque ataca ele mata bota na hora eu vou atacar ele bem na cara agora vai bota aquele ele vai bota aquele ali vai então você deram vidas em galera eu tô faltando o coração bota aqui olha aí vai me pegar morri restart pronto galera voltei para tirar o saco parar para aqui ataca beima eita bem vindo ah não ah não tá muito ruim galera esse jogo é muito possível cara acho que eu vou atacar vai ser aquele ali só que eu vou atacar isso aí não vai ataca ataca não tem como atacar não eita peraí assim assim tem que fazer não tem que fazer tudo não 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 vai de novo Galera, vamos trocar de dinossauro Então galera, voltei Eu vou com o espinossauro Vamos trocar, vou com esse aqui Espera aí Pronto galera, voltei Então bora lá Ali tem dinossauro ali Vou atacar, quer ver? Vou atacar ali Fica bem pertinho Matei um, corre Vamos explorar, deixa esse dinossauro pra lá Deixa esse dinossauro pra lá e bora explorar Olha que lugar bonito Galera, tem uns brachiosaurus ali também pra atacar Mas eu não vou atacar não, é muito forte Tá, aqui é muito lugar É um lugar muito bom Eita Cai pra fora? Cai pra fora do mundo Vou cair pra fora do mundo Restart Vamos explorar Você quer de atacar Não quero pegar dinossauro não Deixa isso de lá Vai, corre Bora pra lá Eita, eles vão me pegar Tem um dinossauro Tem muito dinossauro ali Esse dinossauro tem sim barra de vida Corre que eles não fazem Meio tanto de dinossauro Cara, a ilha dos dinossauros E a ilha dos dinossauros Galera Você quer de rugir? Sai Sai Sai, senhora sai Uma água Será que eles estão andando nessa água? Não Essa água é melhor não Aí Senão você vai cair pra fora do mundo Eu acho Isso aqui é pra dormir Eu acho Isso aqui é pra dormir Agora acordou Ele tinha que dormir Agora acordou Bora lá Caiu Então galera Esse foi o vídeo E tchau Tchau